E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sendo bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas alturas, galera! Hoje sim, a Mob Trap tá funcionando, o CF já tá matando os mobs ali E quem viu o último vídeo, mano, deve ter dado risada Porque a nossa Mob Trap começou a explodir loucamente e deu mó BO, mano E a gente já descobriu o que era, que é o seguinte Quando a gente fez aqui essa área de matança de mobs, o que aconteceu? A gente tava ficando muito perto dos Creepers e eles acabavam explodindo Então a gente precisou fazer uma camada aqui de madeira pra impossibilitar a entrada aqui CF, isso aqui vai dar BO Isso aqui vai dar BO, beleza E agora tá funcionando, os Creepers não tão explodindo Tá, mano, tem um problema que é o seguinte Tá ficando de dia e eu descobri qual que é o BO lá de cima Eu preciso de blocos, todos os blocos que vocês tiveram me dão agora Porque tá ficando de noite, mano Ô, bloco, aqui Dá bloco, dá bloco, dá bloco Bloco, 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 bloco Bloco, 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 bloco Ó, mano, essas bags aqui dão um monte de item bom Dá, mas dá mesmo Ó, deixa eu subir lá e tentar solucionar o problema desta porra Caralho, eu não consigo subir, mano Mentira, consegui semente e carne, mano Boa Mano, nossa vida vai mudar com essa Mob Trap, galera Anota o que eu tô falando Só que o único problema agora Ai, porra, mano Como é que sai dessa escada, velho? Nossa, ganhou um balde de água Que good Um balde de iron? É Nossa, que good Bom, olha só qual que é o BO aqui em cima da Mob Trap, galera A gente colocou as Slabs no teto Mas ao redor a gente não colocou Slab Porque a gente vacilou muito, mano E aí os Mob estavam nascendo aqui Provavelmente o que causou a explosão lá de baixo Era um Creeper que nasceu aqui Caiu explodindo, tá ligado? Então agora a nossa Mob Trap vai funcionar Como era esperado E vamos ver se vai dar bom, mano Já tá cheio de mob Eu tô com uma cabeça de esqueleto Tô com um monte de itens Nada a ver, mano Mas essas bags dão umas paradas boas mesmo, hein, mano O que vocês já ganharam aí? Ferro e iron Ferro? Ferro e iron Ferro e iron Sério que dá ferro? Nossa, que beleza Mano, é o esquema mesmo pra esse modpack, mano Fazer Mob Trap Eu preciso mais espada, foda-se De iron? Tem um cajado de viagem De cajado de viado? É pra você usar Mano, eu vou ficar aqui matando esses Mob, velho É muito Mob É Mob demais, mano Você tá maluco Tá, consegui corrigir a parte do teto aqui, manos Agora eu preciso tirar essas madeiras aqui Senão vai nascer Mob E vou voltar aí já pra gente ver o que que tá dando Vamos guardar todas aquelas bags de XP E vamos abrir tudo, mano XP não Tipo bag de loot, né, mano? Dos mobs E vamos abrir tudo junto pra gente ver o que a gente consegue, mano Porque se eu não me engano tem épica, tem suprema, tem lendária, não tem? Sei lá como é que é, né? Tem, é Herói, campeã É a bag de suprema É campeã Campeã, herói Lendária e suprema Tá sabendo direitinho, moleque Ai, moleque Nossa, eu precisava muito de um machado Eu tô aqui há três horas quebrando madeira na mão, velho Ai, o que a gente não faz pra dar certo essa bosta? Mano, consegui A maior sapling do jogo Você conseguiu? Ai, só não planta Vamos achar um lugar bom pra ela Qual que é? Ah, não é na real Na real não é, não é Era só uma rubber? É, não, era uma normal Gente, tem que pôr tocha aqui, mano Cês tão ligado, né, velho? Eu tenho tocha, eu tenho tocha, como? Porque senão vai dar Tem que colocar tocha em toda essa ponte Tem que colocar tocha na ilha também, mano Eu não sei se na ilha pode nascer, na real, mas enfim Tocha is very important Quem conseguiu um safarinete? Ai, o cara é bilingue agora Só porque foi pra gringa Ai, 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 ai Ó, temos que marcar aqui a missão De criar uma sala escura 25 blocos afastados do seu spawn Isso aqui deu certo Deixa eu ver se tem algo falando aqui Sobre criar uma mob trap Evolua sua mob farm Pra matar monstros automaticamente Já tenho uma ideia de como fazer isso Que é usando Uma parada chamada Iron Ah, meu Deus Ah, não O que que explodiu? Iron spike Eu não fiz nada O bagulho explodiu sozinho Ah, tá tirando essa desgraça Explodiu mesmo ou tá suave? Não, tá suave Não, mas se explodir outro Vai dar BO Tem que fechar, velho É pra botar a cabecinha De Creeper aqui? Eita porra Que medo dessa cabeça Tá, eu acho que Acho que tá funcionando Essas cabeças aqui Inclusive até Dão uma ajudada Mano, necessito de um machado Não aguento mais Com três crafting table E não uso Tá, vamos lá então Vamos ver o que a gente vai fazer agora Galera, a gente precisa formar Bastante aqueles mobs ali E pegar O que é isso, velho? O que é isso? Ah, não Olha lá Eu não quero nem ver, mano Eu não quero nem ver, mano Olha aquilo Eu não quero nem ver Mas não tem uma vez Que essa bosta dá certo, mano Caceta, velho Cuidado, cuidado Meu Deus do céu Nossa, mano Mas por que Que sempre dá isso, velho? Por que? Por que? Tá lotando num nível Muito grande, velho Temos que botar Parede de obsidia Nessa porra Mano, eu não aguento mais Esses feixes de luz, velho Ah, tem que ter um jeito De tirar isso, sei lá De spawn Ah, só não acerta eu, né, mano Se pudesse, assim Não me acertar, mano Ia ajudar bastante Já sei Ah, fodeu Que isso? Nossa Matou o esqueleto Aconteceu o quê? Ah, morri, né? Acabou minhas flechas Mano, fodeu Não tem como Não dá, não dá Simplesmente não dá Não funciona Essa bosta Ah, e agora, mano? Alguém tem alguma ideia Que a gente pode fazer pra Calma, eu tô fechando aqui Fica safe Tô vendo que você tá fechando Aí, mano Mano, eu fechei Eu fechei Eu fechei uma parte Tô vendo Tô vendo Mas falta quanto? Falta uma belinha Tá Mano, sem alimento A gente não vai conseguir chegar lá, velho A gente não vai conseguir correr Deixa eu comer esse alimento aqui Tem maçã ali, ó Não, já achei uma boa aqui, já Aí, eu consigo correr Que isso aqui, mano? Tem um fantasma nessa porra Vamos lá Vamos com calma Ah, não, mano Ah, não Meu Deus, mano Fecha, fecha, fecha Onde tem que tampar? Mas por que? Nossa, eu vou morrer Nossa, fodeu Eu não tenho bloco, velho Aonde? 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 Mata os creeper Mata os creeper Meu Deus, parça Ah, fodeu Fodeu Caramba Já era Só tem eu aqui vivo nessa porra, mano Ah, tchauzeira Ficar aqui não Mano Complicado, hein, mano Ah, não Vai tomar no cu Bom, galera As coisas já estão mais ou menos sob controle Mas olha isso, mano Tem tanto mob ali atrás Que buga Sei lá, velho E esta porra Do nada explode, mano Não sei o que tá acontecendo, velho Aí a gente tentou fazer uma proteção extra aqui do lado Colocar bloco Fechar uma parte Sei lá se vai funcionar agora Se explodir mais uma vez, mano Nossa, tem uma área aqui dentro Nossa Se explodir mais uma vez Eu vou considerar a ideia de colocar game rule e explosão off lá, mano Só pra creeper, pelo menos, né Não sei Lagou Lagou aqui, lagou aí Lagou demais De tanto mob, mano Olha o tanto de mob dessa bosta Mata tudo, mata tudo Nossa, eu peguei um item que é mó raro, mano Não dá, não tem como matar tudo, mano Vou guardar isso Mano, primeira coisa, velho A gente não vai conseguir dominar esses mobs aí sem espada, mano Tamo necessitando de uma espada Consegui recuperar a minha espada de irons Pra começar, velho Sei Você conseguiu? Olha, que cara safado Nem compartilha com os parça, tá ligado? Eu tinha morrido aqui, velho Pra mob Alguém tem madeira Alguém tem uma espada Alguém tem alguma coisa Que eu tô me sentindo Nossa, olha quanta XP Pobre Mano do céu Pelo menos uma coisa é fato Essa mob trap aqui, mano É a mais efetiva que eu já fiz Na minha vida, velho É bem isso, mano Ó, eu vou craftar um monte de espada de madeira aqui, mano Nossa, mano Quem quiser pega no baú aqui, ó Tem umas 10 Tá, tá funcionando, né? Ô, muito cuidado pra não ficar nos cantos, mano Lugar onde mob explode, sei lá Nossa, olha o tanto de XP que tá vindo pro meu corpo, mano Eu tô com o level 30, já Mas eu não tô Eu não tô Eu não tô conseguindo Pegar esse XP Não tá vindo pra mim De tanto XP Não dá pra pegar Olha o tanto de mob, maluco Meu Deus do céu, mano Tá, mano Minha vontade é ficar aqui o dia inteiro Mas eu vou só pegar uns lootbags E vou tentar Prosseguir aí com a série Que a gente tem que fazer muitas missões Vão matando aí, galera Se vocês acharam alguma coisa muito louca Vocês me avisam Tá, o que a gente precisava pra prosseguir a série Era só osso A gente conseguiu o quê? Tudo o que existe na vida Basicamente Até um ovo eu consegui agora O que eu vou fazer com ovo? Não faço a menor ideia Dá pra criar um golden egg Nossa Vou guardar Não existe crafting Ah, existe crafting Essência de chicken Que delícia Tá, então eu precisava de osso E eu vou pegar aqui aquela clay E transformar em porcelain clay Cadê aquela clay Que tava sobrando, mano Puta, velho A gente perdeu Do osso, velho Puta que pariu Ah não, é só pegar aquela dust Alguém viu aquela dust, gente? Tá aí nesse banco que você acabou de abrir Dust, beleza Tá, então eu coloco a dust no barril Daquele jeito lá Barril de água Vai sair clay Eu quebro ela E combino aqui Duas clays Que é o que a gente precisava Com porcelain clay Ou era uma só Sei lá, vou fazer duas aqui Porque eu não lembro exatamente quantas eram E aí a gente faz o crafting Eram só uma, beleza Do unfired crustable Isso aqui a gente coloca na fornalha E ele vai se transformar no crustable Que é um caldeirão, basicamente E é daí que a gente começa A pedra E tudo mais, né? Fazer pedra e tudo mais Safari mesh Que safe Safari net, na real Mas esse é single use, mano Safari mesh Safari mesh Ah, safari mesh é do CS Porra, tô viciado Tá, então Eu acho que tinha aqui Uma missão de Fazer um crustable Conseguimos E agora a gente tem que Esquentar um crustable Com uma tocha E colocar pedra dentro Pra fazer lava Será que dá pra colocar Em cima da fornalha Essa bosta? O que? Um presente? Hum, eu gosto de presente Ah, não O Jeremy Qual que era o nome dessa porra? Era Cube, não sei o que? Era Jeremy Por que a gente não pegou isso Com o safari net e guardou? É Ai, meu Deus Você é uma mula Por isso que eu coloquei no chão Olha o tamanho dessa bola Parece do meu ovo Oi? Aqui, ó Opa Que good O que tá fazendo com o slimeball? Bosta nenhuma Quem quer pálvora? Eu não Tá, vamos então Usar aqui uma tocha E um crustable Em algum localzinho aqui Onde que eu coloco esse crustable? Alguém tem alguma preferência? Onde? Oi? Vou colocar ele aqui Onde que eu posso botar uma tocha? Esse chão, nossa É todo zoado Vou botar aqui E em cima dessa tocha eu boto o crustable Ele comeu o bolo? Mas é um desgraçado, mano Eu coloquei a porra de um bolo Ao invés de ele comer Ele quebrou o bolo Meu Deus Mas é um Acéfalo Tá, vamos lá, galera A gente tem um crustable Que tá sendo esquentado por uma tocha A gente precisa de pedra Pra transformar em lava Quem aí me ajuda a fazer pedra E a gente vai precisar também De balde de iron O CF não devia ter usado aquele iron Pra fazer espada Devia ter usado pra fazer balde Obrigado, CF Eu tenho um balde Sai no baú Você tem um balde de iron? Tem Onde? Tá no baú Não tem não, mano Não? Não, só tem Balde normal Você jogou fora, provavelmente Não, eu tava com ele Ai, ai, ai Não falo nada pra você, CF Você morreu lá no void E perdeu, mano Basicamente Eu preciso de comida Bom, vou fazer uma pedra E vou tacar dentro ali Do crustable E a gente vai conseguir Nossa primeira lava Agora com lava, mano Vai ficar muito tranquilo, velho Porque vai dar pra fazer Gerador de pedra Então, nossa vida já Tá suave Eu não sei se um bloco de pedra Já dá o suficiente Pra fazer um balde Vou pegar mais pedra aqui Vou botar duas pedras ali Dentro daquele crustable Isso aqui vai demorar Pra caramba, mano Bom, galera Já tá quase pronta A nossa lava E eu descobri Que tinha um mod Muito útil Que tava desativado Não sei se por padrão Ele foi desativado Ou sei lá O nome do mod é Waila W-A-I-L-A E é um mod que quando você Coloca a crosshair Em cima de algum item Ele mostra todas as informações Então agora tá mostrando ali ó Crustable Quatrocentos e poucos ML de lava Etc O mod do item E pra configurar ele É só apertar o zero Do não pede E vir aqui E clicar em visible Por algum motivo Isso aqui tava hidden E a gente não tava conseguindo ver nada Mas se muda isso aqui pra visible Mostra as informações Do item que você tá mirando Tá ligado? Bom Eu coloquei duas pedras aí Eu acho que vai dar Só 500 ML de lava Vamos ver Porque eu não tenho certeza Se for só isso Então cada pedra dá 250 É Então eu preciso de mais duas pedras Pra conseguir fazer ali 1000 MB Ou sei lá ML de lava Pra daí sim Conseguir encher um balde Vamos ver se com essa dirt aqui Já vem os pedregulhos suficiente Ele já faz a nossa primeira lavita E também Já ruxa aí um gerador de pedra Mano Que é algo muito importante Beleza Eu vou botar ali Mano Esse bagulho é muito demorado Porque a velocidade Da tocha É muito baixa Mano É 1.0 Se eu não me engano A lava Já vai pra 2.0 Se colocar uma lava Embaixo do cursebo E fogo Eu acho que é maior E aí Como é que tá o mob trap Galerinha Tirando aquele arromba ali Tá tudo certo? Na real Tá tudo certo Tá foda Mano Eu tô com um monte De lunch bag Nossa mano Esses bagulhos são muito Loucura Só que só vem bosta Nossa uma lápis lazulha Dá uns aí pra mim Que eu gosto Mano Eu te dou todos Porque só veio bosta Nossa Eu tenho muita sorte Deixa eu ver se Esse aqui tem alguma coisa Mano Mas se eu já abrir Vai continuar a mesma coisa Abrir uma vez Já era Ai demência Cabeça de ovo Ah não Não gosto desse barulho Não gosto Não gosto Não gosto Vamos Bom Vou esperar essa lava aqui Ficar pronta E a gente vai ter que dar um jeito De fazer um balde Nossa Fudeu Bom galera Novamente deu merda O mob trap Não sei O que acontece Acho que Por ter tanto mob ali Os creepers acabam explodindo Mano Sei lá velho Mas A gente deu uma tampada ali Eu acho que depois de matar esses mobs aqui Não vai cair mais Pelo menos por enquanto E a gente vai ter que decidir O que fazer Eu acho que Uma das opções é Colocar lá a game rule Pra creeper não Explodir o mapa E outra opção Talvez seja Ao invés de fazer Essa mobile trap Entre aspas Manual Fazer uma coisa automática CF Dá pra gente fazer O iron spike Que Faz com que o monstro Quando caia Já toma um dano E morre sozinho Tá ligado Tá ligado E é como se fosse Dar uma espadada nele Ou então A gente desce um pouco Essa mobile trap Faz os monstros caírem E morrerem automaticamente Eu não sei o que a gente perde A gente não vai ganhar XP Talvez seja um problema Talvez seja um Foda-se Sei lá Mas enfim O que importa é que minha lava Tá pronta Mas eu não tenho um balde de iron Então eu vou usar Um balde normal desse Sabendo que Quando eu colocar isso Você tem? Balda de iron? Balda de iron Dá onde você tirou? Nossa que beleza Se eu usasse isso aqui Mano Ele ia quebrar velho Valeu filhote Boa Bela carro Tá agora é o seguinte A gente precisa de um local Onde eu possa Puta que pariu Tinha água dentro desse balde Mano Eu nem vi Pera aí Quase que eu fiz merda Ó Eu pego a lava Com o balde de iron Ok Agora eu preciso de um local Pra colocar Essa lava E essa água Mano Não pode ser um local Tipo Que pegue fogo Velho Eu ouvi falar Que crafting table Não pega fogo Mano Querem tentar Fazer um lugarzinho aqui De crafting table Podemos testar Ué Cola aí Cola aí Qualquer coisa A gente usa Crafting table Pra outra coisa Vê se a gente não tem Nenhum bloco Que não pega fogo Sulcende Será que pega fogo Pega Pega? Quer dizer Na real não sei Baú também não pega fogo Não Baú pega Não Mas ele não derrete Ele pega fogo Ao redor dele Tá ligado Não Ele derrete sim Ele vai pegar fogo Vai Vai sumir Não vai Não vai Não vai Confia na calma Esse bloco aqui Sulcende Obsidian Ô louco Eu dropei aí Não joga isso aqui fora não O obsidian é salvação Pra tudo Tá Eu vou puxar um caminho Pra cá De crafting table Porque eu sei que não vai Pegar fogo Pera aí E aí a gente tenta Fazer o gerador aqui Quer dizer Na real Pelo que eu sei A crafting table Ela vai pegar fogo Ao redor Mas ela não vai sumir Então sei lá Se vai ser uma coisa boa Se não vai Alguém tem um machado aí? Alguém tem madeira? Tem madeira aqui Eu dropei aí Dropei do lado da crafting table Boa Valeu Vou fazer um machado Vou pegar uma madeira E vamos Pelo amor de Deus Começar a fazer pedra Porque não tô Não tô aguentando mais Você tá fazendo isso, F? Seu louco Nada Deixa uma tocha aí Senão vai nascer mob Você tem tocha? Tenho, peraí Eu tenho aqui O cara faz as coisas Sem nem pensar Tá, vamos ver Vou criar aqui Mais um monte de crafting table E vou tentar fazer Esse gerador de pedra Craft table Vamos ver O que que acontece Nesta bosta Acho que aqui Já não se espalha mais Tá Mano, como é que faz Gerador de pedra mesmo? Bom, vamos lá galera Eu acho que vai dar certo Isso aqui A gente não lembrava direito Como é que fazia Mas Eu acho que se eu colocar A água aqui nesse buraco Ela vai cair pra cá E a lava De cá pra cá A pedra vai ser gerada Aqui no meio Vamos ver Se vai dar bom ou não O bom é que essa água Não tem como cair em cima da lava Então não vai dar merda E vamos ver O foda é que ela vai pro outro lado Né, o desgraçado Alguém me arranja mais uma crafting table aí? Por que a gente tá tão sem madeira? Tão pobre Posso resolver esse problema? Qual que é a sua solução? Criar uma árvore gigantesca? É isso que você tá fazendo? Puta que pariu Como eu já sabia Que você tava fazendo isso Eu não sei, mas Ai, ai, ai Olha a merda Olha a merda Bom, manda ver, mano Manda ver, mano Eu confio Eu confio na cal, mano Não vai ter problema de madeira Essa cal Não Não Eu confio na cal, vai Pode ir, pode ir, pode ir, vai Deixa eu botar uma sucende aqui A crafting table aqui Vamos ver se a sucende pega fogo agora Beleza Se eu colocar essa lava aqui Ah Que bosta, CF Mas que nojo Eu plantei errada Mas que horrível Você fez tudo isso pra isso É Entendi É um esperto mesmo, velho Peraí que eu vou pôr a crafting table aqui, ó Ah lá, molecote Peraí que faltou uma Mas que droga Aê, boa, moleque Tá Então se eu colocar a lava aqui Deve dar tudo certo Vamos ver E Pedra Boa, maluco Finalmente Deu good, mano Não tá pegando fogo no bagulho? Não Não, deu good Deu good Você vai mesmo querer plantar essa bosta, mano Ai, meu Deus Ai, 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 ai Mano, o bom é que é madeira infinita, né Então Manda ver É Só que tá ligado que essa árvore aí É a árvore de De rubber, né, mano Tem duas aqui, ó Muda de borracha É a árvore de borracha Mano, ele deve tá com a Master Blaster Muda de borracha Emborcei umas botas aqui Sei lá de quem que era Ai, ai, ai Tô vendo, tô vendo da merda, gente Já tô vendo da merda Vamos lá Vamos lá, vamos lá Presenciar esse momento de história Com o de game Por favor Eu tô indo Mano, mas na Elk não tá nascendo Acho que ela tem que ter seu tempo Dá o tempo pra ela Eu acho que tem que ter Boni Mil Tô chegando com a solução já Pera aí Você tem Boni Mil aí? Pra que que eu fui dar essa ideia de Boni Mil, né, mano? Nossa, eu gastei muito Boni Mil Não deu good ainda Não deu Mas ela tá pelo No No Tá, mano Dessa porra, mano Pera aí Quebra uma Quebra uma Vê se dá pra usar como madeira mesmo Porque se der, mano Usa um machado aí, filhote Dá pra usar Só que é uma madeira a menos Ah, ela faz três, olha Tá ótimo Olha o tamanho dessa porra Pela primeira vez Você usou pro bem Essa madeira, filhote Porque da última vez que você foi fazer uma árvore dessa Você crachou o nosso mapa inteiro Não, não foi uma dessas Não, foi uma maior que essa Nem Aquela lá, você nem rela Como é que é o nome dessa? É, que vem encantada Tem uma pior, né, mano? Essa é a Sacred Rubber Sapling? Não, essa é a Mega Rubber A que eu plantei era o Essa Essa Sacred aí, mano Você nem rela A que eu plantei era a Sacred Rubber Sapling Ah, bom Tá Bom, mas enfim, galera Temos agora uma árvore gigante Vai dar pra pegar muita madeira Ficou numa distância legal até do spawn Então não vai prejudicar, tá ligado? E a gente Acho que a gente pode fazer umas coisas em volta dela, né, mano? Mais pra frente Pegar e, tipo Fazer umas construções e tal Acho que Seria bem legal Nosso gerador de pedra já tá ali Agora a gente só precisa de uma Picareta pra começar A Produzir pedra Só que eu acho que não vale a pena A gente construir uma picareta de madeira Eu acho que vale a pena A gente construir uma picareta do Tinkers O que vocês acham? De osso, mano Pica? As picas de osso do Tinkers São muito boas Então é isso Bom, a gente vai finalizando esse episódio por aqui, galera Mas eu espero que vocês tenham gostado E não esqueçam de deixar um like aí nesse vídeo Pra que amanhã eu tenha Mais um episódio Ao meio-dia aqui no canal Demorou? É nóis Tamo junto Valeu Tchau, tchau Que delícia Tchau Falou